Obrigado. 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 Bom dia, Davi. Tudo bem? Bom dia, Davi. Tudo certo? Bom dia. Tudo? Já foi hoje lá num pasto dar comida para os animais? Já. Acabei de chegar. Cheguei em 9h20, mais ou menos. Boi que você tem? Tenho dois bezerrinhos pequenos. Tenho um cabrito macabro e uns porquinhos. Que bacana. É bom, né? É, até que é bom. Dá lucro, né? Dá. Pior que dá, né? É, a hora que... Daqui a pouco dá para ficar um grande fazendeiro, né? Sim. Uhum. Eu só não posso falar depois que a gente faz, né? Mas, é bom. Legal, sim. Uhum. Bom dia, Sibeli. Seja bem-vinda. Bom dia, Sibeli. O professor vai aguardar mais alguém que está chegando. Mais alguns alunos. E a hora que der 10 horas, 10h e 2, eu vou estar fazendo a correção das atividades que vocês precisam estar enviando para... Vocês já enviaram, na verdade, né? O professor já recebeu, só para a gente estar tirando alguma dúvida, né? É, Davi, você conseguiu assistir a videoaula? Sim. Você ficou com alguma dúvida em alguma atividade? Não. Eu fiz todas. Acho que eu até mandei. Sim, sim. Não, Rodrigo, eu estou perguntando, que às vezes a pessoa faz, entrega, mas fica com uma dúvida, né? Sim. Eu já recebi, já deu ok, Davi. Bom dia, Isabela, seja bem-vinda. Bom dia. Essa foto que a Isabela colocou no perfil é muito interessante, é um sorriso bem parecido com a Monalisa, bem discreto, né? É. E aí, estão com saudade da escola? Mês que vem vocês vão... Vamos voltar para a escola ou vocês querem que só volte ano que vem? Vai voltar mês que vem. É, tem uma previsão para voltar em outubro? Dia 12 ou 13 de outubro, né? Nossa. Aí tem que avisar antes, né? Não, sim, sim. O governador do estado, ele falou que tem uma previsão, é uma previsão, não é certeza, ele falou de uma previsão. Tem uma previsão para a segunda semana de outubro, vai para o dia 12, 13, por aí. Aí eles vão ver se tem muito caso de vírus, vão ver como é que está a realidade, né? E existe uma previsão, mas também existe a previsão de mudar a data também. É. É, então eles estão trabalhando com essa previsão de retornar as aulas para outubro, né? Aí eu não sei se vão retornar só para a universidade, só para o ensino médio, vão retornar para todos. É uma previsão, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado o noticiário, já tem algumas reportagens no jornal, já tem sido sobre o retorno das aulas. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Não sei se tem muito caso aí em governador, tem pouco caso do vírus. Se for para voltar as aulas, então, que eu volte no dia 13. Se for voltar no dia 14, eu só vou no dia 15. 14 é teu aniversário? Não. É que se for para voltar, que eu volte no dia 13. Se for voltar no dia 14, eu só vou no dia 15. Ah, entendi. Entendi. Turma, bom dia, sejam bem-vindos. É aula de história para estar tirando dúvida aí, né? O momento é esse, né? Então, Gabriel Santos está entrando agora. Seja bem-vindo. Então, o momento é esse. Para mim é muito importante esse momento, porque vocês sabem que o professor está vivo, né? Vocês conseguem ver o professor, né? Então, o professor vê os alunos também e vê que vocês estão bem de saúde. E também acompanham um pouquinho no estudo, né? E vê se surge uma dúvida ou outra, né? Então, é um momento muito importante. Pessoal, a aula, esse momento é para tirar as dúvidas, né? O professor selecionou algumas atividades para você estar fazendo e enviando, né? A Sibeli e o Davi já enviaram, o professor já viu, meus parabéns. A Isabela e o Gabriel Santos, eles realizam de maneira impressa, né? E o professor sempre pega na escola, corrige. Daqui a umas semanas vai ser devolvido para vocês a correção do professor. Então, o capítulo que a gente está localizando é sobre o motivo de nós estar falando português nesse momento, né? O bom é se a gente estivesse falando da língua indígena, né? Tupi, né? Mas a gente, infelizmente, os portugueses vieram para cá e, além de colonizar, trouxeram o idioma, né? Então, o capítulo é 10. As atividades que o professor, para quem realiza na plataforma da Positivo ON, o professor passou da página 24. 2, 3, 4, 5, eu acho. Sim. O professor colocou no chat também, Davi, dá uma olhadinha, confere. Isso. Isso. Então, vamos fazer, pessoal. Vamos fazer, vamos ver se vai bater com as respostas de vocês, vamos ver se vai ter a dúvida, né? Davi, vamos fazer a leitura desse texto, da página 24. Tu lê o primeiro parágrafo, se tiver mais algum que quiser participar, lê o segundo, ou o professor lê. Tá, vou começar a ler a 2 ali, ó. Leia o fragmento do texto a seguir sobre o comércio português no século XVI. A descoberta de Cabral, na verdade, não conta. Constituiu mais do que o achamento de terras, que já eram conhecidas pelos portugueses, por conta de expedições de reconhecimento que empreendiam no Atlântico há décadas. Davi. O Escrivão da Armada, pelo Vale do Caminho, assinalou que as terras em que se encontrava eram tão férteis que dariam tudo o que quisesse aproveitar. Porém, com a Índia ao alcance das novas de Portugal, tentar cultivar essas novas terras da América pareceria comparativamente muito desprecioso. Era mais fácil obter lucro através das intermediações comercials das especiarias do que as produzir e, ao mesmo tempo, comercializá-las. Nessa época, o Brasil encaixava-se perfeitamente como um ponto ideal de escala das embarcações da carreira da Índia. A passagem pelas proximidades da costa brasileira para reabastimento dos navios era praticamente inevitável. A maravilhosa força de vento na direção exigida possibilitava isso, mas demandava grande atenção e vigia dia e noite para que o navio seguisse o rumo certo. Turma, de maneira bem simples, aqui está falando que um período da história que o Brasil só servia como um porto. Os portugueses saíam de Portugal, depois vinham até o Brasil, aqui enchia de comida, recarregava, trazia água também, colocava água e seguia para a Índia. E a primeira pergunta, o que era a carreira da Índia que o texto fala? Eu botei embarcações que viram da Índia e paravam no Brasil para o arrastecimento? Isso. A sua resposta está correta, mas o professor vai colocar de maneira bem simples. Carreira da Índia era o caminho da viagem até a Índia. Então, toda vez que eles falavam que ia até a Índia, eles falavam que era o caminho das Índias. Então, a carreira, carreira da Índia, vou colocar aqui, é página 24, a sua resposta está correta, tá, Davi? O professor só vai colocar de uma linguagem mais simples, porque aí tem um aluno ou outro que acaba não entendendo. Página 24. Era o caminho até as Índias. que é as Índias em busca de especiarias. Não precisa trocar sua resposta, está correto. Estou colocando de uma maneira bem simples. Então, quando vocês lerem, caiu em uma prova ou uma avaliação diagnóstica, até uma prova de história. A carreira da Índia, os portugueses valorizavam o Brasil? Não, o Brasil só servia para ele estar reabastecendo, para colocar água, animais, carne. Então, vamos para a B. Qual a importância das terras na América do Sul durante o auge do comércio português com as Índias? Para que servia a América do Sul? Para que servia o Brasil? Eu botei para o reabastecimento de barcos da Índia. Perfeito, perfeito, perfeito. Reabastecimento, né? Reabastecimento. Eu vou colocar B aqui no ladinho para estar... Está correto, Davi. Parabéns de novo. Das embarcações. Eu coloquei assim, ó. Reabastecimento das embarcações, porque eles vinham com os navios, né? Às vezes, até chegar ao Brasil, ele durava 30 dias, 25 dias num navio. E depois, já que eles acabavam... Água, animais, frutos, o que seja, né? A.C. Quais motivos levaram os portugueses a deixar o cultivo das terras brasileiras em segundo plano? Por que eles não valorizaram o Brasil? Porque seria muito caro produzir as especiarias e comercializá-las. Davi, tu pode repetir, Fanny, por favor? Por que seria muito caro produzir especiarias e comercializá-las? Justamente, ó. Por que as especiarias davam mais lucro? Vou colocar também, novamente, de uma... De uma maneira simples. Bem básica, bem simples, né? Ok, Davi. As especiarias eram... Vou botar bem uma palavra bem... Pessoal, aqui, eles só tiravam a madeira, o pau-brasil, né? Que servia para atingir tecido, fazer embarcações. E as especiarias é que era grande fonte de lucro, né? Chegava a dar 600% às vezes. Entrou alguém aqui? Vamos ver. Eu não sei quem é. Biel Pop. Biel Pop. Não sei. Saiu. Turma, a Ana... A Ana Heloísa está... Entrou agora, está participando. Seja bem-vinda, Ana. O professor está fazendo as correções. Eu vou estar repetindo aqui. Caso você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, eu vou repetir as respostas. É muito bom, né? Ter a participação da Ana. Gabriel Soares, seja bem-vindo. Eu quero Gabriel Soares. Ah, sim. Estava com outro login, né? Pessoal, vamos para a próxima questão que o professor pediu para você estar respondendo. É uma cruzadinha, na verdade, né? É bem simples, né? Resolva a cruzadinha com as palavras que completam corretamente as seguintes frases. Davi, pode fazer? Ah, eu coloquei o pau-brasil. Isso. No período colonial, o pau-brasil era muito apreciado pelos europeus para a decoração das casas. Estou vendo? Então, a primeira é o pau-brasil, né? Pessoal, quem é página 25, quem acabou de acessar, página 25, o professor está fazendo a correção da questão número 3. A. A. Pau-brasil. De 1500 a 1530, praticamente, o Brasil só servia para retirar o pau-brasil e também como um porto, né? Para estar abastecendo de água, alimentos, até chegar à Índia, né? Então, a B. Ana respondeu a B, Ana? Ana também já enviou a resposta, meus parabéns. A Ana pode contribuir com a resposta B? Não sei se ela está com o LDI próximo ou não. Só um minuto. É o filho da boa pessoa. Tadinho. A porra, meu nome. Cuidado. Vai ser retirado, viu? Cuidado, não. O mal, galera, foi um desliso. Entendi, né? Deixa eu pesquisar aqui. Alguém já fez um bagulho de... Arte? Arte? Eu já fiz. Tem que fazer agora de ciências, de português e de matemática. Estou ferrado. Para mim, falta português, matemática, ciência, história, falta de tudo. Só falta três, ainda bem. A B, vamos para a B. Filho, professor. Eu já fiz. Posso mandar? Pode. Caravelas. Perfeito. A madeira para o Brasil. Ela é empregada nos caravelas, né? Até hoje tem um açúcar com um estampado, né? Caravelas, né? Ah, é? A minha mãe compra desse. É. E, às vezes, até escuna, né? Escuna. Tem esse formato de uma caravela? Alguma escuna de passeio no verão? Não sei se vocês já fizeram algum passeio, alguma coisa assim. Aqui, aqui, em vez em quando, paga uma aí. Nossa. Aqui é muito comum. Tá. Tem o barco dos piratas. Sim. Sim. A C, agora. Alguns produtos cortantes, como a... Isso é fácil, né? Deixa eu ver a C, né? É. É faca. Eu botei aqueles trocados por objetos cortantes. Aí eu botei... É. Aham. A D. É a denominação atribuída à troca de um produto por outro, sem o uso de moedas. Ah, é o escambo. Isso, pessoal. É uma palavrinha bem interessante que a gente precisa saber, tá? Quando tem uma troca e não envolve dinheiro, não envolve valor... Um exemplo, um saco de batata pelo saco de milho. Um boi pelo um cavalo. É um escambo. Não sei se vocês conseguem entender bem simples. O professor, trocar um boi pelo um cavalo, acho que é uma perca de dinheiro, sinceramente. Não, é uma comparação só para dizer que não existe valor. Glória a Deus. É. Aí. Qual o Brasil era utilizado na Europa para atingir? Qual, Davi? Qual foi a sua resposta? É a... É a... E? E aqui, né? Eu botei tecidos. É isso aí. O Gabriel contribuiu lá. Tem uma água-viva na Austrália que se chama Caravelas, portuguesas, porque eles... Interessante. Obrigado, Gabriel. Aí, é tecidos, né? Pessoal, naquela época, a roupa do rei, dos nobres... A Marcela está entrando também. É, a roupa de rei, dos nobres... É, seja bem-vinda, Marcela. Marcele, é aula de história e o professor está fazendo correção. Se surgir alguma dúvida, daqui a pouco o professor auxilia. Lembrando, a roupa de um rei, de um nobre, de uma pessoa rica naquele período, era destacada pela cor. Então, a cor vermelha, geralmente o rei, alguma roupa real, a roupa de general também, era vermelha. Então, a roupa vermelha era mais cara naquela época. Por quê? Porque era atingida, né? E o Pau Brasil, eles faziam isso. Acabava dando essa cor para atingir o tecido. Então, a página 25, questão 3. A, E, tecido, a F. A maior parte das matas onde se encontrava o Pau Brasil estava localizada no? Brasil. Eu botei litoral. Perfeito, litoral. Claro, está no Brasil. Mas litoral é a palavra que vai encaixar, né? A região, né? Não estava no interior, não estava na Amazônia, não estava no sertão, não estava no Pantanal, né? Então, de uma maneira bem simples, é litoral. Então, a 13 a gente fez. Daqui a pouco, quem entrou e precisar, o professor refaz novamente ou explica, né? E a 4, a 4 também, agora a gente vai, vamos fazer, correção da 4. Gabriel Santos, você pode fazer a leitura da questão 4? Não pode, deve estar ocupado. Davi Nilton, pode fazer a leitura? Da 4? Sim. Leia as afirmativas e assinale a alternativa correta. 1. Os povos indígenas trabalhavam no corte e no transporte do Pau Brasil em troca de moedas de prata. 2. Inicialmente, os povos indígenas se recusaram a trabalhar na estação do Pau Brasil. 3. Ao trabalhar os portugueses, o objeto dos indígenas era acumular riquezas. 4. Os portugueses atuavam de maneira violenta e escravizavam os indígenas quando eles paravam de trabalhar no corte e no transporte do Pau Brasil. Pessoal, aqui são 4 frases e está falando qual que está correta. A 1 e a 4, a 2 e a 4, a 3 ou a 4? A, B, C ou D. Qual frase aqui está correta? Vamos aqui de maneira bem simples. Vamos à primeira. Na sua opinião, quem pode colocar no chat aqui, dá um minuto, o Davi leu o item 1. Os povos indígenas trabalhavam no corte e no transporte do Brasil em troca de moedas de prata e de ouro. F ou V? A1. 4. 4. 4. 4. 1. 4. 1. A primeira está correta? Davi, está correta a primeira? Eles trocavam? Botei a 1. A 1, então, não está correta. Aqui, os indígenas trocavam o Pau Brasil por moedas. Não, está errado. Eles faziam. Justamente, ok, a Ana também já contribuiu ali. Seria correto se ficasse assim, os povos indígenas trabalhavam no corte e no transporte para o Brasil trocando por faca e outro objeto, escambo. Não havia questão de dinheiro, não tinha valor o dinheiro para os índios. Dois, inicialmente, os povos indígenas se recusaram a trabalhar na estação de Pau Brasil. Esse também está errado, né? Eles trabalhavam em troca desses... Na verdade, era uma maneira até amistosa, né? Eles acabavam fazendo amizade com os portugueses. Terceira, ao trabalhar para os portugueses, o objetivo dos indígenas era acumular riqueza. A gente já conversou com os índios, não tinha essa noção de riqueza, de valor, né? Então, é muito simples de entender isso aqui. Vai ficar somente a quatro, né? Os portugueses atuavam de maneira violenta, escravizavam indígenas quando eles pararam de trabalhar no corte e no transporte para o Brasil. Então, a quatro é a D. Quatro vai ficar a D. Vamos para a cinco. Relacione as colunas. Primeira... Primeira... Opa! Olha o Kaique, olha que bacana. Primeira vila fundada pelos portugueses na América. Qual é a letra? Qual que foi? Kaique, seja bem-vindo. Pessoal, olha lá. Primeira vila fundada pelos portugueses na América. Ok, Ana, correto. São Vicente. Então, a cinco é F. Tipo de troca utilizada nos primeiros anos de colonização portuguesa na América. C, correto também. Primeira ação de povoamento e colonização realizada pela coroa portuguesa na América. Correto, Ana e Davi também. Expedição de São Martins. Afonso Souza. Árvore da qual se retirava um pigmento vermelho para o tingimento de tecidos. Isso é fácil, né? Perfeito. Pau Brasil. A, B. Locais onde eram armazenados produtos destinados ao comércio. Ok, Ana. Ok, Davi. É isso mesmo. Feitorias. Feitoria nada mais é do que um porto, tá, pessoal? Primeira divisão administrativa do Brasil Colônia. Isso, foi a que sobrou, né? Capitanias hereditárias. Perfeito. Pessoal, o professor vai colocar aqui a sequência das cinco. Depois eu vou fazer o lembrete novamente, para quem não conseguiu fazer. E, F, C, E, B, A e D. A sequência correta vai ficar assim. Ok. Deixa eu ver. Quem está fazendo? Essas são as atividades necessárias para estar enviando para o professor. Eu vou estar colocando o lembrete aqui, ó. Não era, né? Se eu respondi a 1 da página 24. Ah, sim, Ana. Eu percebi. Eu percebi. Não era. Mas muito bom, né? Era o seu esforço, né? Pessoal, o professor já recebeu várias atividades online, né? A Ana. Ana, a Sibeli, o Davi Newton, já enviaram a resposta, né? Já contribuíram também aqui com a participação dessa aula. Quem não enviou, quem tem dúvida, pode participar, pode perguntar também. Pessoal, de uma maneira bem simples, bem fácil de compreender. O motivo de nós estarmos falando português é justamente nesse momento que os portugueses vão estar indo à Índia, mas parando no Brasil, né? E daqui a pouco a gente vai perceber que as especiarias não vão dar tanto lucro e eles vão acabar retornando para o Brasil. O professor deixou uma videoaula. Na página 23, eu só queria que vocês gravassem bem, na página 23, página 23, tem a divisão do Brasil. Sim. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir abrir aqui a Positivo On. Vai ficar assim mesmo, para não travar a internet. Na página 23, grave bem, capitanias hereditárias. Olha só, nós estudamos que nos Estados Unidos, qual foi o nome dado à divisão do território lá? Capitanias também, não? Não sei, não. Tem 13 faixas na bandeira dos Estados Unidos, é em referência à divisão do território dos Estados Unidos. Ah, 13, 13, 13. Vinícius. Gabriel Soares, pode falar. Eu não sei, eu só sei das estrelas. Tá certo. 13 colônias. Isso, isso, isso. Pessoal, até hoje tem 13 faixas na bandeira dos Estados Unidos relacionadas a isso, né? Então, a divisão do território dos Estados Unidos foi em colônias, 13 colônias. A Espanha dividiu quase toda a parte da América em vice-reinos, também em capitania, mas vice-reinos. E os portugueses vão dividir em capitanias hereditárias. De uma maneira bem simples. Quando falar capitanias hereditárias, nós estamos falando da divisão territorial do Brasil. É, agora uma pergunta fácil. Por que que os portugueses dividiram em capitanias hereditárias esse território? Não sei. Por que será? Será que é para voltar às aulas? Por que será que foi dividido em capitanias hereditárias? Por que que eles dividiram o território? Por que eles não fizeram no início um reino? Não sei. Olha só, por que. Vamos pensar um pouquinho. Qual é a intenção? Qual é a intenção? De dividir o Brasil em capitanias hereditárias? Está na videoaula do professor, eu expliquei. E a gente vai entender aqui de uma maneira bem simples. Primeiro motivo por que foi dividido o território brasileiro assim, primeiro, é para colonizar. É o mesmo que ocupar o território, tá? Os franceses e outros povos queriam vir para o Brasil. Então, Portugal decidiu colonizar. Segundo, Portugal quer colonizar, trazer os portugueses, mas não tem dinheiro. E ele vai dividir os lotes para as pessoas ricas. Então, você... Lá na página 22, tem uma palavrinha bem comum agora, privatizar. Em outras palavras, o rei queria colonizar o Brasil, mas não tinha dinheiro. Então, o que ele falou? Eu vou dividir em pedaços de terra e cada pedaço de terra eu vou dar para um capitão, vou dar para uma pessoa rica aqui de Portugal. E ele vai vir e ele vai ficar responsável por esse pedaço de terra. Conseguiram entender a lógica? Primeiro, o território do Brasil é muito extenso. Segundo, vários franceses e outros povos querendo invadir o Brasil. Então, ele decidiu ocupar, dividiu o território em capitanias. Então, quando vocês lerem algum livro ou assistem a algum filme, quando falam assim, capitanias hereditárias, nós estamos falando do Brasil. Quando falam sobre as 13 colônias, nós estamos falando dos Estados Unidos. 13, não disse? Não disse que há 13 no meu especial? Olha só, meu Deus, olha 13. O Davi gostou. Eu estou falando que é 13. Não estou querendo acreditar em mim? Pessoal, a outra coisa que eu vou fazer, só uma menção para a gente entender certinho. Na página 16 e 17, vai mostrar aí rotas, tá? De Vasco da Gama. Vasco da Gama. Tem um clube no Brasil com esse nome, né? Vasco da Gama. E olha só, como o Brasil ficava na estratégia de abastecimento, como o professor mencionou agora. Lá na página 17, viagem de Pedro, né? Pedro Álvares Cabral, com 32 anos de idade, partiu de Lisboa, 9 de março de 1500, no comando de 13 embarcações. 13, eu estou falando? 13? 13? Ei, rapaz. Olha só, ele partiu, pessoal, perto de mais de mil pessoas. Mais de mil pessoas em 13 embarcações para ir até a Índia. E ele acabou chegando no Brasil, né? 13 embarcações. 13? E olha, mais de mil pessoas, ou seja, 1.300. 1.300. É, ó, é muita coisa, né? É, antes de prosseguir, então, de uma maneira bem simples, ó. Quando os portugueses não ocuparam o Brasil, como é chamado esse período da história do Brasil? Qual? Está lá na página 17. Os portugueses não ocuparam, só vinham aqui abastecer as embarcações, vinham aqui tirar o pau do Brasil. Qual é o nome desse período da história do Brasil? Qual é o lugar colonial? Perfeito. Pré, antes, né? Pré tem sentido antes. Quando eles vão povoar, é o sentido de colonização. Então, só para a gente entender fácil, de maneira bem simples. Na página 19, essa palavra a gente vai precisar entender, tá? Pessoal, feitorias. Feitorias, nada mais é do que um porto, tá? Nada mais é do que um porto. Nada mais é para comércio. Isso. E também, assim, é um local de ele estar retirando, né? Abastecendo o navio, trazendo, embarcando o pau-brasil, trazendo alimento, alguma coisa assim. Então, o nome desse porto, desse lugar é chamado de feitorias. Então, a gente precisa entender bem. Na página 18, tem uma imagem do pau-brasil, né? Se alguém não viu, né? Até em Camboriú, Camboriú tem... Lá no lado da escola tem essa madeira. Tem uma escola que o professor foi lá e tem... Tem essa... Tem essa madeira, o pau-brasil e essa madeira. Eles cortavam ela, trituravam, colocavam num tacho e colocavam a roupa dentro. E a roupa vermelha, naquela época, que nem na Sibela ali, ó. A Sibela, naquela época, seria uma nobre, uma pessoa de destaque, porque a roupa vermelha era a roupa de destaque. Hoje, acaba sendo destaque também, né? Mas, naquela época, toda roupa geralmente era marrom, tá, pessoal? Uma roupa escura. Uma roupa escura. Ai, meu Deus do céu. Onde tem o pau-brasil, Gabriel? Eu vou citar... A minha antiga escola tinha um pé lá. É? Se você está aqui em Laguna, eu vou lá cortar. Vou lá cortar e vou lá pegar a semente, já planto, pego a muda, sei lá o que que é, já planto e volto. Tá aí? Tá aí? E aonde que tem o... Onde que era a tua escola, Gabriel? Não era aqui, né, meu filho? Era em Minas Gerais, então não tem como... Não, não, se fosse aqui, teria o pau-brasil, o professor sabe, mas lá em Minas Gerais... Que não é litoral? Que interessante. Só me falaram que tinha um pé disso lá, tipo, você ficava bem no centro da escola. Que interessante, bom saber disso, porque tem muitas escolas que acabam colocando, né, porque é uma identidade do Brasil, né? Apesar do que ninguém corta para ficar atingindo o tecido hoje, né? Mas é bom, porque marca um pouquinho, né? A identidade... Nasca, viu? O papo aqui de roupa. É isso, viu? Não é poluído. É... Quando os alunos do primeiro ano iam lá, ficavam desenhando a árvore, colavam tudo lá na árvore. Que legal, que legal. É muito bom, né? Porque tem gente que nunca conheceu, nunca conhece, né? Ainda bem que os alunos não cortaram para fazer atingir tecido, né? Senão ia ficar ruim, né? Já pensou? É. É, fica complicado. É, mas se algum dia vocês passarem em Camboriú, tem, tá? O Pau Brasil lá. Eu vou dar uma pesquisada se tem aqui no município. Vou lá cortar um lado lá. É. Turma, o professor já repetiu. Surgiu alguma dúvida? A Marcela acabou entrando depois, né? O assunto é simples, é muito bacana de estudar, né? Estudar sobre os índios, eu gosto muito, né? Deveria ter uma língua na escola, não somente inglês. Deveria ter a língua indígena, sabia? Eu queria aprender... Vocês, né? Estão aprendendo o Tupi, o Guarani e outros idiomas, né? Deveria ter. Deveria ter. Deveria ter. É, pessoal, é, então, é, o momento é de vocês, alguma dúvida, alguma consideração, algo que queiram comentar, que não entenderam, ou... Davi, não tem nenhuma dúvida, Isabela, Gabriel, Santos, Ana, a Marcela entrou, a Marcela entrou ainda há pouco, e eu não sei se ela ficou com alguma dúvida, ok. Pessoal, então, a aula é... Se tirar dúvida é esse, o momento é de vocês, se não tem nenhuma dúvida, vocês podem sair, o professor só vai pedir para a Marcela e continuar na aula, porque o professor vai precisar conversar com ela, como ela entrou depois, né? O professor precisa conversar um pouquinho com ela, tá certo? Se não tem nenhuma dúvida, vocês podem sair, uma boa sexta-feira, obrigado pela participação de vocês, tá certo? É, tudo de bom, aproveita esse dia aí para estar... É... Pegando um pouquinho de sol, é bom, né? Vitamina para a pele. É. Dá um abraço. Um abraço, Davi, obrigado pela participação. Um abraço, Ana, tudo de bom. A vontade de querer ser o último a sair. Não, Davi, tem que sair, eu tenho que conversar com a Marcela. Sim, eu já vou sair, só estou arrumando um negócio que caiu aqui na minha... Tranquilo, Davi. Tá bom, então, falou. Um abraço, Davi, obrigado pela participação. Marcelo, bom dia. O professor pediu esse momento em particular com você, para estar comentando algumas coisas com você, é que, assim, às vezes pode ter surgido na sua mente, enviou a atividade, às vezes já ficou feita e você esqueceu de enviar. Então, o professor vai estar conversando com você um pouquinho sobre as atividades lá do mês de agosto. O professor vai colocar aqui as datas. Caso você precisa, depois de um... O professor vai... Então, esse momento, em particular, é só para estar orientando. Por quê? Às vezes, assim, ó... Às vezes você fez tudo na sua mente, tá? Como enviou e o professor não recebeu. E lá para a escola vai ficar como... A aluna não fez. Aí, daqui a pouco, eles vão falar assim... A aluna não fez atividade. Aí, o professor quer, nesse momento, estar orientando. Deixa eu ver se eu consigo abrir o site de vocês, para estar auxiliando você aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou conseguir abrir. Deixa eu ver se o professor consegue abrir aqui. Eu vou abrir a apresentação. Tela inteira. Marcelo, eu vou querer... Se possível, você clica em Selma Francesca, né? Aí, o professor vai agora mostrar a atividade que você precisa fazer. Depois, eu vou estar localizando aqui. Ó. Atividades. O sétimo ano. Marcelo, você consegue dar um retorno? Se está aparecendo na sua tela a página da Positivo On. Está carregando. Apareceu. Caso você precise de alguma ajuda, ou não está feito aí, depois a gente conversa certinho, para deixar você como 100% da atividade realizada. Lá em agosto, não sei se você tem um LDI aí, mas eu vou estar localizando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a atividade que falta fazer. Esse aqui é do volume 2, capítulo 8. Deixa eu ver. Está carregando. Marcele, você tem um lápis aí, alguma caneta, alguma coisa? Vou pegar aqui, peraí. Pronto. Certo. Coloca assim, ó. História, capítulo 7. Está aparecendo na sua tela aí, ó. História, capítulo 7. Eu não sei se tens o LDI perto, para ver se já está feita essa atividade, que eu acredito que a gente estava fazendo junto. Não sei se o teu LDI está perto. Você está com o volume 2 ou Marcele? Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu abrir o chat, porque eu estou na outra página. Deixa eu ver aqui. LDI, volume 2. Deixa eu ver aqui a página aqui, ó. Página 28. Questão 1 e 2. Eu vou colocar até aqui no chat, para ver se você já está feita na apostila, e depois só me dá um OK, que a gente já vê certinho. Tá. Ô, Marcele, vamos fazer assim, de uma maneira bem simples. Eu vou enviar uma mensagem para você lá na Positivo On, com as atividades que você não enviou. Eu acredito que você já fez. Só faltou tirar foto e enviar para o professor. Aí a gente vai conversar. Deixa eu interromper aqui. Ok. Deixa eu sair da apresentação. Aí eu vou enviar lá para você, porque eu acredito que você já fez. Mas sim, caso você não fez, aí faça. Tira foto. Eu vou estar localizando o capítulo e as páginas que é para fazer, tá certo? Aí você envia, porque por enquanto, você é uma aluna sempre esforçada e dedicada. E se surgir um boletim, alguma coisa, vai ser uma atividade que vai estar faltando. A atividade dessa semana, você também, no caso, nós estamos fazendo, né? Eu vou estar colocando agora... Eu vou estar colocando agora o que a gente fez. Eu não sei se você já fez a atividade dessa quinzena que a gente estava corrigindo. Você já fez, Marcele? É, dessa semana é isso. O que a gente acabou de comentar, que a Ana estava participando, o Davi. Página 24, página 25. Tá. Eu vou... Eu vou colocar as respostas que os alunos participaram aqui. E se tu querer dar print da tela, vai ficar melhor. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar assim, ó. Se quiser dar print da tela, e depois já coloca no LDI. Ó, Marcele. Página 24, questão A, B e C. Está na sua tela. Essa foi a resposta que eu, o Davi... Agora eu vou colocar as outras respostas que também foram colocadas. Água. Agora falta somente a 3. A 3 é uma... É uma cruzadinha. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, questão 3. Água. Água, pai. Água. Água. Eu vou estar colocando a 3 aqui, ó. Na sequência. Água. 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 Pai. Espera, mano. Pai, já vai. Mano. Mano. Deixa eu arrumar aqui, mano. Essa aqui é da 3, ó. 3A. Deixa eu copiar aqui, depois dá... Tu faz anotações, que a gente acabou... 3A. C é faca. 4. Escambo. C. E tecidos e a F litoral. Ok. Essa é a atividade da semana. Conseguiu anotar, Marcele? Ok. Um grande abraço para a Tita, Marcele. Depois o professor vai mandar mensagem. Então, um grande abraço e se esforça. Uma boa sexta-feira para você e para toda a sua família. Um grande abraço para você e para toda a sua família.